Olá Barbosa, olá telespectadores do TV News. A minha convidada de hoje é Karen Povas. Karen é comunicóloga, diretora de comunicação e diretora do projeto Mulheres Águias. Entre outras coisas, mestre de capoeira também, influenciadora digital. Se a gente ficar aqui lendo o currículo dela, a gente passaria o dia inteiro. Mas é uma mulher que é uma referência para a gente por toda a sua trajetória no jornalismo. Batalhadora, mesmo depois que você saiu da TV, você virou uma empreendedora com seus projetos próprios. É mãe, esposa, amiga. A avó também. Mentira. A avó de coração. A avó de coração, mesmo assim. Gente, enfim, gratidão pela sua visita. Gratidão por estar aqui com a gente no TV News, batendo esse papo. E eu queria que você começasse contando pra gente, Karen. Como é que você começou na comunicação? Eu que agradeço o convite, Raquel. Obrigada. A Barbosinha. Se você não sabe, foi aqui que eu comecei. Aqui na TVI. A minha carreira. Aqui na época era ação e propaganda. Quanta gente começou aqui na TVI. É, com certeza. Camila Oliveira começou aqui na TVI. Muitas mulheres maravilhosas, né? Mas antes de falarmos a respeito da minha trajetória, eu quero aqui agradecer o espaço, a oportunidade, porque nós mulheres precisamos dessa oportunidade, né, Raquel? A gente não precisa daquela oportunidade igual a oportunidade dada pelos homens, para os homens, mas uma chance. Uma chance de estar aqui num espaço como esse, pra gente usar nossa voz, levar nossa mensagem. Então, aqui, eu não estou somente por mim, mas por todas as mulheres. Então, você, mulher que está nos acompanhando, seja muito bem representada, né? Mulheres especialmente aquelas ligadas à área da comunicação, da cultura, das artes, do esporte, onde nós ainda enfrentamos preconceitos. Então, eu estou, assim, honrada em estar aqui hoje para falar um pouco, né? Da minha trajetória, mas também inspirando muitas mulheres pelo mundo. Então, você é daqui mesmo de Itabu, né? Papajaca. Papajaca. Estudou aqui nos colégios daqui? Estudei em colégio particular. Estudei, fiz, me formei em comunicação social na UESC. Fiz pós-graduação em gestão cultural na UESC também. Sim, como é que a sustentabilidade entrou aí, nessa gama de coisas que você faz? Então, na pandemia, na pandemia, foi assim, eu considero que foi a maior crise que o mundo viveu. E olhando pelo lado positivo, porque das grandes crises, a gente precisa... Tirar coisas boas, aprendizados. Com certeza. E foi na pandemia que eu tive um olhar mais sensível para as mulheres. Eu percebi que muitas, quando migraram para a internet, em busca de ter uma renda melhor, elas tiveram dificuldade para ter o acesso à tecnologia. E eu percebi que todas nós temos, né? Mas eu percebi exclusivamente aquelas que estavam ali tentando levar também o sustento para a família, porque tem muitas mulheres líderes em casa, líderes em seus lares. Então, na pandemia, eu percebi que existiam muitas mulheres precisando de apoio, precisando aprender a lidar com as ferramentas nas redes sociais. Nas redes sociais. E foi aí que eu entrei. Foi aí que eu percebi. As dificuldades que elas estavam enfrentando, porque assim, elas tentando trabalhar online, os filhos tentando assistir aula online, tinha que ter dispositivo para todo mundo dentro de casa, né? Então, tinha que providenciar ali um celular para a criança assistir aula, um notebook para a criança assistir aula. E a mulher tentando trabalhar online e ainda tendo que dar conta de todas as tarefas. Muito sobrecarregada, inclusive. Muito sobrecarregada, isso. E aí, esse apoio era, inclusive, um apoio mesmo emocional, eu imagino. Exatamente. Não só de orientações, mas, imagino, também de acolhimento e de escuta. Exatamente. E foi aí que surgiu o Mulheres Águias? Isso. Foi por conta dessa necessidade de se fortalecer emocionalmente e espiritualmente também, que surgiu o projeto Mulheres Águias. E águias por quê? É uma ave que lembra muito a liberdade que nós gostamos de ter. Todo ser humano, ele é livre, né? Ele tem um livre arbítrio. Então, a mulher especificamente, porque a gente entende mais elas, né? Por isso que eu quis trabalhar com as mulheres. Então, durante a pandemia eu percebi que elas estavam precisando desse acolhimento. não só das técnicas de aprender a gravar um vídeo, de aprender a falar na frente de uma câmera, de aprender a se vender, a se autopromover, aprender a quebrar... No total, você ficou quantos anos em TV? Só pra poder falar de toda a sua bagagem, né? Por que você se propôs a... Eu vou ensinar as mulheres a se portar, a falar pra uma câmera. No total, você trabalhou quantos anos em TV? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Então, ela tinha bagagem, tá? Do outro lado, né? Eu estava do outro lado, entrevistando as pessoas. E hoje estou sendo entrevistada. Raquel, foi uma trajetória da minha vida, assim, muito importante, né? Eu comecei aqui, inclusive, como eu falei no início. Na TVI. E eu devo muito também à Barbosinha. Barbosinha, meu, muito obrigada. Gratidão. Eu sou muito grata. Eu sempre falo nas palestras, nas mentorias, que a oportunidade que eu tive aqui... Olha aí a oportunidade, né? Que eu tive aqui na época, acho que foi lá pra 2003, 2004. Foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Porque aqui a gente aprende muito, né? Muito. Foi uma grande escola. E Barbosa, ele nos dá, gente, uma liberdade tão grande que você não tem em outro espaço. Então, quem começa na TVI, aprende um pouco de tudo e tem essa liberdade, sabe? De apresentar suas ideias, de tentar fazer alguma coisa. Porque Barbosa, ele dá essa liberdade. E o ambiente é um ambiente de aprendizagem e de produção de conteúdos de qualidade também, né? E na época, eu era produtora dele. E apresentadora. Não, eu era só produtora. Eu era responsável por elaborar as pautas ligadas ao esporte. Eu fazia uma triagem das melhores notícias, das principais notícias do esporte, local, estadual e nacional. E ele apresentava o jornal na TV Cabralha, né? Sim. Record. Que é aqui pertinho. Então, a gente caminhava. Dava perto do horário de começar o jornal. A gente caminhava e lá eu acompanhava ele, né? Os bastidores, enfim. E aí teve um dia que Barbosinha virou pra mim e disse, Karen, hoje você vai apresentar comigo. Embora eu tivesse aquele sonho de trabalhar em televisão, eu já estagiava, na verdade, eu já estudava, né? Já estava, não me lembro qual semestre de comunicação na OESC, quando ele me fez o convite de estagiar aqui na Ação e Propaganda. E aí, quando ele me deu esse convite para apresentar, ao vivo, na bancada com ele, eu gelei na hora. Eu falei, não, Barbosinha, a gente precisa fazer um piloto antes. Não, não estou preparada. E ele, não. Vai ser fácil pra você. Você tem voz, você tem vídeo, né? Ele é um grande incentivador também. E eu estava com muito medo. Eu conto isso hoje pra que as mulheres estejam mais motivadas. Por quê? Saber que ter medo é normal. É, e eu fui com muito medo, com aquele fio na barriga, mas eu fui. Mas foi. Eu fui com medo de fazer feio, porque era ao vivo. Eu nunca tinha enfrentado uma câmera antes. E aí, eu fui, apresentei, falei somente a parte ligada ao esporte, as laudas que eu preparei. Então, eu li junto com ele. E saí de lá, tranquila. Ufa, dá bem, deu tudo certo. Sobrevivi. Sobrevivi. E no dia seguinte, Raquel, a direção da emissora, da Cabralha, gostou de mim. Me fez o convite para estagiar como repórter. E foi quando eu comecei a estagiar como repórter de TV. Na época, você era estudante de comunicação. Estudante de comunicação. Então, percebe que se eu não agarrasse aquela oportunidade que Barbosinha me deu, eu não estaria hoje onde eu estou. Que logo depois, eu fiquei mais ou menos uns três anos na Cabralha. Depois que eu me formei, fui contratada. Aí lá trabalhei como repórter, como apresentadora, editora. Depois, eu fui chamada para trabalhar na TV Santa Cruz, onde eu fiquei por mais uns 14 anos. 12, mais ou menos. Então, assim, juntando, foi mais ou menos uns 20 anos. E foi uma grande escola, as duas emissoras. Eu devo muito. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, devido à vivência com a televisão, hoje eu ensino as mulheres através do projeto Mulheres Águias. Eu ensino as mulheres, não somente as técnicas, porque é fácil você ensinar uma técnica. Claro que cada uma com sua metodologia de ensino, mas o que eu percebi é que elas precisavam destravar essa vergonha. E foi quando eu comecei a trabalhar o emocional delas. Porque eu entendi que se você estiver bem consigo mesma, você consegue transbordar isso, né? Você consegue se comunicar melhor. Então, tem muitas mulheres que gostariam de estar aqui hoje. Sim, é verdade. Mas elas perdem as oportunidades. E que tem conteúdo, tem coisa para falar. Elas só não sabem como dizer ou têm vergonha de dizer. E acho que é isso, você destrava, não é que você ensina, porque cada um vai dar o que tem. Vai falar o que sabe. Do jeitinho dela. Isso. O que você faz é destravar e despertar essa águia que ela tem dentro. Nesse sentido, eu acho que o nome é muito pertinente. É, porque a mulher águia, ela é livre para fazer as escolhas dela. Eu, na verdade, eu não ensino ela a se tornar uma águia. É, eu desperto nela a águia que já existe dentro dela. Todas nós somos águias. É tanto que eu chamo minha comunidade de águia. Oi, águia, tudo bem, mulher águia? Para que ela se veja uma mulher águia. Todas nós podemos alcançar, ocupar lugares, alcançar o mundo. Sim. E aí eu já entro na questão, que olha que interessante, Raquel. Eu fui vista em Paris, daqui de Itabuna. Acredito. Ou seja, você não precisa nem viajar para fora daqui para poder transformar o mundo, impactar o mundo com a sua voz, com a sua mensagem. Basta utilizar as suas redes sociais de forma também estratégica, né? Isso a gente ensina também dentro do projeto. Mas foi através da professora Mara Ruth. Um grande abraço, Mara, que é itabunense, está morando hoje na França, lá em Paris, que ela me viu. Ela me viu, me fez o convite para que eu pudesse trabalhar o projeto Mulheres Águias dentro do CAESE, que é um centro de altos estudos em sustentabilidade e educação. Então, o CAESE hoje, a sede do CAESE é na França e tem raízes na Bahia, especificamente aqui em Itabuna. Eu faço parte da rede, hoje nós temos mais ou menos uns 22 consultores, cada um com suas expertise, com suas especialidades, eu na área da comunicação e todos nós trabalhando a pauta sustentabilidade. Porque hoje você sabe, né, Raquel? Sustentabilidade é uma pauta importantíssima nas organizações internacionais. E foi onde eu conheci grandes mulheres. E aí eu posso citar não só a professora Mara Ruth, mas também uma empresária chamada Aliclente, que ela vai estar me acompanhando depois, assistindo a essa entrevista. Um grande abraço, Aliclente. É uma empresária do sul do país, apresentadora de TV também, uma grande comunicadora. E está aí com um clube de mulheres, chamado Clube das Mulheres Aliadas, transformando o mundo, buscando inspirar as mulheres. Então, ela tem a voz, ela dá voz e vez a mulheres. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essa grande mulher. E recentemente fui desafiada, Raquel, a trabalhar pauta ligada ao esporte, por conta também dos Jogos Olímpicos, né? Que foi onde você começou. Pois é, está vendo aí a gente voltando ao assunto esporte. Voltando às origens. E eu trabalhando na pauta do esporte, né, voltando que eu fui desafiada recentemente a trabalhar pauta do esporte e conheci uma grande mulher chamada Ellen Tellens. Ellen Tellens, ela é agente da FIFA, trabalha com futebol, é uma mulher e está escrevendo um livro, vai ser lançado em breve. Está falando para o mundo inteiro aí, não só para as mulheres, mas também para os homens, que nós podemos ocupar os espaços, não por gênero, mas pela competência. Perfeito, perfeito, Karen. Você entrou aí numa questão que para mim é o cerne. Eu digo que eu não quero estar em nenhum espaço simplesmente por ser mulher. Exatamente. De que nós precisamos ter uma mulher aqui, né? Porque vai pegar mal se só tiver homem. Não quero. Esse espaço, para mim, não me serve. Eu quero estar nos espaços por competência. E a mulher, ela tem competência para estar nos espaços que ela quiser e para falar do que ela quiser. Então, não é que, pelo menos, da forma como eu entendo, que nós estamos querendo que se criem espaços para a gente ou que nos favoreçam por ser mulher. Eu, por exemplo, eu não quero isso. Também penso da mesma forma. Mas que se permita que possamos adentrar nesses espaços de igual para igual. Porque muitas vezes, em determinados ambientes, e gente, isso existe. Em determinados ambientes, só por você ser mulher, parece que o que você fala não tem tanta credibilidade. Não tem valor. Em determinados ambientes. Em outros, não. A mulher já, alguns espaços, a mulher, inclusive, hoje já domina, né? Mas, em determinadas áreas, ainda é bem complicado para a mulher. Então, o que você falou é estar ali por competência, não por ser mulher. Mas ser tratada de igual para igual. Não ser diminuída por ser mulher. Isso é que a gente não admite. Exatamente. A Ellen Tellens, que eu citei, ela tem trabalhado bastante isso no livro que ela está escrevendo. Ela, hoje, é embaixadora do CAESE. Nós temos o orgulho de dizer isso. Porque a história dela é muito inspiradora. E ela fala muito isso nas palestras que ela dá na França. Hoje, ela está em Porto. Mas, eu gostaria que, quando ela viesse ao Brasil, tivesse a oportunidade de estar aqui, neste programa, para falar também a respeito do futebol feminino. E vou ter que mandar a Barbosa, vou ter que pedir para a Barbosa entrevistar. Porque de futebol... Olha aí, tá vendo? Aí, eu não... A gente costuma dizer que nós não entendemos muito de futebol. Não, mas eu não entendo. Não precisamos entender. E não gosto. Então, eu deixo isso para quem gosta e para quem entende. Eu sei. Mas, assim, se eu gostasse, eu ia fazer questão de falar. E eu ia querer estar nesses espaços. Tem alguns... Se a gente for falar, a gente ia ficar aqui até meia-noite, viu, gente? Mas, por exemplo, quando a gente vai falar de finanças, ainda é um mundo predominantemente masculino. Exatamente. Se você entra em grupos de investimento, quem está pensando assim, poxa, eu preciso pensar na minha aposentadoria. Você entra num grupo de investimento, está ali 98% são homens. E, se você for mulher, você faz uma pergunta e você é praticamente ignorada. E isso que eu não admito. Entende? Por isso que eu digo, a mulher, ela tem competência para estar nos espaços que ela quiser. Mas, ela também não é obrigada a estar num espaço que ela não quer. Porque, às vezes, fica parecendo, né? Que ela precisa estar. Mas, gostaria muito de trazer uma mulher aqui para falar de futebol, futebol feminino ou futebol de forma geral. E, tenho certeza que Barbosa, Barbosa entende tudo de futebol, viu? Mas, ela, com certeza, ela domina muito bem porque ela cresceu dentro do futebol, acompanhando, gerenciando a carreira do irmão. O pai também é da área do futebol. Então, assim, foi uma mulher que cresceu, né? Sofreu muitos preconceitos, mas quis provar para o mundo, está provando, que está lá por competência. E, não, porque o irmão estava lá, né? Enfim. Maravilhoso. E, aí, eu digo também com relação ao meu espaço dentro da capoeira. Sim. Porque, eu sou mestre de capoeira também, gestora cultural. A maioria. E, eu comecei a capoeira. Dos mestres, são homens. É. Mas, hoje, nós temos bastante mulheres, né? Claro que, bem depois. Bem depois. Nós tivemos grandes mulheres na história da capoeira. Mas, em termos de percentual, ainda temos bem mais homens como mestre de capoeira, né? Sim, sim. Por ser um esporte predominantemente masculino. Por ser um esporte, é, que os homens, né, estão predominando, mas as mulheres também estão aí ganhando espaço dentro da capoeira. Então, assim, eu sofri preconceitos dentro da capoeira. Seu esposo também, não é mestre de capoeira? É, meu esposo é mestre de capoeira, é o meu mestre. O meu enteado é mestre, ou, perdão, meu enteado é contra mestre de capoeira. E todos nós somos da capoeira, né? Somos da Escola Celeiro de Bamba, aqui em Itabuna. Desenvolvemos projetos sociais também. Enfim, temos mais de, mais ou menos, 30 anos, né? O mestre ninja, que é o líder, que é o mestre diretor da Escola de Capoeira. Ele tem mais de 30 anos de ensino e desde a década de 80 que ele trabalha com capoeira, faz projetos sociais. Eu tive uma turma com síndrome de Down. Então, a capoeira, pra mim, é a minha segunda família. Foi na capoeira que eu vi grandes transformações acontecerem na vida de muitos jovens que precisavam de oportunidades. Então, hoje, a capoeira, pra mim, é sensacional. E por isso que você tá em forma também, né? Linda assim, por causa da capoeira, viu gente? Tem que treinar, né, Raquel? Tem que treinar, senão a gente fica pra trás. Karen, querida, gratidão mesmo pela sua visita, por esse bate-papo, sabe? Por essa retrospectiva aqui que a gente fez. A gente falou de tantas coisas, né? E o tempo foi tão curto, né? É, tão curto. Mas eu lhe convidei porque eu acho que você é uma inspiração pra muitas mulheres. Obrigada. E é isso, cada vez que a gente dá voz a uma mulher, a gente encoraja outras. Eu costumo dizer, Raquel, que quando contamos um pouquinho da nossa história, a gente está salvando vidas. Perfeito, perfeito. E tem muitas mulheres que acham que a própria história, ela não é... Ah, mas sabe, o que é que minha história vai... Minha história é tão sofrida. O que é que vai adiantar na vida das mulheres? Não adianta muito. Sua história tem aí um pedacinho que vai, com certeza, mudar a vida de alguém, inspirar mulheres. Assim como, por exemplo, uma mulher que é agredida e tem coragem de denunciar aquela agressão, ela está salvando tantas mulheres que ela não tem ideia. Com certeza. A mulher que denuncia uma agressão, porque ela incentiva outras mulheres a denunciarem, ela encoraja outras mulheres. Ela pode impedir que aquele homem que a agrediu agrida uma outra mulher. E assim, quando são mulheres famosas que denunciaram a agressão, nossa, quantas mulheres tiveram coragem de denunciar uma agressão, depois que mulheres famosas como Luisa Brunet, Luana Piovani, denunciaram que foram agredidas. Quando tem essa coragem para falar, com certeza, encoraja outras mulheres. Então, você que é uma inspiração, que conta essa trajetória para a gente desde quando era estudante, estagiária e tudo, né? Hoje, a sua família, a sua base, sua raiz, a capoeira. E agora você está nessa jornada de uma forma muito independente, né? Muito livre, sem as amarras, exato, como uma águia. Como é que você se sente como mulher em todos os sentidos, não só profissionalmente? O que você diria para as mulheres que estão nos assistindo? Raquel, ser mulher é extraordinário, né? Eu amo ser mulher, amo a mulher que eu me tornei, porque eu sou uma mulher de várias fases, né? A cada vez que eu evoluo, a cada vez que eu me transformo, eu me torno, sabe, a mulher melhor, com a visão melhor. E hoje, eu entendo que a gente não fala só por nós, né? Por mim, eu não falo só por mim, eu falo por todas as mulheres. E assim, eu estou muito feliz, né? De estar onde eu estou. Claro que eu tenho muitas coisas ainda para conquistar, muitos sonhos ainda para realizar. Mas eu me sinto tão jovem ainda, com um espírito tão jovem, cheio de energia. E eu estou numa fase da minha vida, eu estou num recomeço, como falei, né? No início da entrevista, eu estou recomeçando a minha carreira. Agora, voltar também para a área da sustentabilidade, que está me dando também muitas oportunidades. Para você ter uma ideia, eu estou conhecendo o mundo daqui de Itabuna, através do CAESE. E aproveitando a oportunidade, quero aqui deixar um forte abraço para a professora Mara Ruth. Ela está deixando também um grande abraço para a Barbosinha, especialmente. Deixou um grande legado aqui na região, né? Porque foi aqui também que ela começou, viu, Raquel? Era professora de redação. Barbosinha lembra dela. Excelente redação. Ela começou aqui, aqui na TVI, ensinando jovens a ingressarem na universidade. Aqui na TVI. Ela tinha um curso de redação. Ela tinha um programa aqui na TVI. Acho que é o Quero Passar, se eu não me engano. Mas ela teve uma oportunidade também aqui na TVI. Na época era... Acho que era a TVI ainda, não lembro. É, a TVI já nasce como o TV Itabuna. E ela aqui teve a oportunidade de ensinar muitos jovens. E que depois esses jovens ingressaram na universidade. E que agora temos o CAES, né? Que é algo muito maior. Porque o lema nosso é transformar o mundo. E tem muita gente que acha que é difícil, é impossível. Transformar o mundo, nossa, parece algo muito difícil, né? De alcançar. Não, mas você pode sim transformar o mundo com a sua expertise, o seu conhecimento. Eu costumo dizer que para a gente alcançar o mundo, a gente precisa começar dentro de casa. Não é? Com os nossos. Então, se você tem um conhecimento... Aí eu já falo especificamente para as mulheres. Se você tem um conhecimento aí, você pode salvar vidas. Você tem uma rede social, você tem voz, né? E você já é uma águia. Então, se veja essa mulher águia. Seja inspiração para todas as mulheres, independentemente da área que atue, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que as mulheres estão precisando se fortalecer. Estão precisando se cuidar mais, né? E a minha mensagem é para que elas tenham coragem. Como eu tive no início da minha carreira, né? De, mesmo com medo, eu apresentar um programa ao vivo na bancada, ainda verde. Mas foi por conta daquela oportunidade que hoje eu me tornei a profissional que sou, né? E como você multiplicou isso. É justamente o que a gente está falando, né? Como alguém que deu oportunidade para ela no passado e olha hoje o quanto ela ensina as mulheres e como ela multiplica aquilo que ela recebeu. E é isso a vida, né? É uma troca, a gente recebe e depois a gente dá. Mas a coisa é tão maravilhosa que a gente acaba dando muito mais, né? É da nossa natureza. É da nossa natureza. E hoje que a gente não tem mais distância, a gente não tem mais fronteiras. Olha, você está falando de Mara Ruth, que está na França. De uma outra mulher que está no sul. E como essa rede vai se formando. Essa rede de apoio, de incentivo, né? De mulheres que se apoiam e que querem o crescimento uma da outra. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Karen, gratidão. Gratidão mesmo pela sua visita, pelos seus ensinamentos, pela sua disponibilidade. E volte aqui para falar mais vezes, viu? Para incentivar outras mulheres. Eu que agradeço, Raquel. Agradeço a todos os telespectadores da TV News. A Barbozinha, especialmente. A todas as mulheres. Tenham coragem, viu? Tenham coragem. Se sinta. Se veja uma mulher águia. Porque você já é águia. Desperte o potencial que tem dentro de você. Raquel, muito obrigada. Obrigada. Pela oportunidade que você me deu. Hoje. E as outras vezes, né? Nós já estivemos juntas. Juntas. Batendo um papo. Para falar de muitas coisas. Enfim. Voltarei aqui em breve, sim. Que ótimo. Gratidão. E é com você, Barbosa.